E aí, se torna, quem sabe, uma opção efetiva para a utilização do Zé Teodoro nessa primeira partida contra o 13? A gente espera. Tem mais uma semana trabalhando com bola, acho que duas semanas. A expectativa é muito grande, não vem a hora de poder estar ajudando o Santa Cruz, ajudando o grupo. Então, vamos trabalhar mais esse restante, esses dias que restam. O que possa é no domingo, deixar essa dúvida na cabeça do professor. Se o que está por mim, o que não está, a gente vai estar à disposição dele. É importante entrar, principalmente você, fazer uma estreia com a camisa do Santa Cruz, num jogo tão decisivo e importante como esse? Sim, com certeza. O trabalho do ano, todo de 11 meses, está saído nessas duas partilhas. Então, a gente espera para 100%, todo mundo focado, todo mundo sente o que tem que fazer, para que a gente possa levar o Santa Cruz no lugar que merece. Não o Série C, mas o Série A, o Série B, ele não pode ficar nessa divisão. O trabalho de 11 meses está nessas duas partilhas. Então, vamos trabalhar sério essa semana, todo mundo focado, consciente, se cuidando ao máximo, dentro de campo e fora de campo, para que possa, nesses dois jogos, a gente dar o máximo, para levar o Santa Cruz ao acesso. Eduardo, a importância de saber que o adversário é qualificado e o Santa Cruz conhece a qualidade desse adversário. É, a gente sabe da qualidade do adversário, a gente viu os dois jogos, ele ganhou os dois jogos do Sintetaturo do Rio Grande do Norte, mas a gente também sabe que a nossa equipe é uma equipe de qualidade. Então, as duas equipes estão se respeitando muito. Então, a gente sabe, a gente não pode ir lá para jogar contra o 13 e para empatar. A gente tem que ir lá para buscar o resultado, depois de ir à nossa torcida. Com certeza, vai ser aqui, vai estar votado, por mais de 50 mil pessoas. Então, a gente espera, neste jogo de domingo, fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo para o Recife. Você é um jogador experiente, afeito, a decisões, a momentos importantes. Esse primeiro jogo acontecendo lá, muita gente queria ter o primeiro jogo no Arruda. Isso faz diferença nesse momento? Eu creio que faz diferença positiva, porque a decisão vai ser em nosso domínio. Então, eu creio que a gente fazendo uma grande partida, trazendo resultado para os rios para cá, depois, diante da nossa torcida, diante da nossa cidade, diante do nosso domínio, eu creio que a gente leva vantagem. Então, a gente tem um fator que nos ajuda, a equipe nossa é uma equipe de alto nível, de alta qualidade. Todo mundo está 100% fisicamente, então, a gente espera fazer um grande jogo, trazer a decisão para o Recife e, assim, consagrar esse acesso. O Teodoro fez um treino bem puxado, como há muito tempo a gente envia, né? E você acha que isso faz diferença nessa reta final? Nessa reta final, todo trabalho positivo faz diferença. Então, todo mundo trabalhando, se empenhando ao máximo, se tomando o máximo possível no trabalho, para que possa, domingo, chegar. Domingo é um jogo decisivo, é jogo de 90 minutos e de pegada ao extremo. Se você tiver um segundo de desatento, a gente pode perder esse acesso. Então, a gente não pode, o trabalho foi forte, já avisou que a semana vai ser de trabalhos fortes. Então, a gente está todo mundo ciente disso, consciente do que tem que fazer, todo mundo descansar ao máximo para que possa chegar no trabalho e render 100%. Para que possa chegar no domingo e render mais de 100%, porque o 100% no domingo vai ser pouco. E, de repente, essa tensão, por esse momento de decisão, justifica algumas entradas mais ríspidas que a gente lê no treinamento. É coisa normal, né? É coisa normal. Até ele tinha falado antes que é jogo de todo mundo, todo jogador quer jogar, né? Todo jogador quer jogar, jogo decisivo, jogo de acesso. Então, isso é normal mesmo. Você vê ele atrás de todos os jogadores se pegando, o atacante. Mas é coisa que fica dentro de campo. Se for sair fora de campo, todo mundo se conversa, se abraça. O grupo está ciente disso. Todo mundo no intuito de querer subir, ajudar o Santa Cruz a voltar ao lugar que merece. Então, isso faz parte. Dentro de que fica dentro de campo, fora de campo, o grupo está todo mundo no intuito de subir. Arroz, a gente está... O adversário do Santo é o 13. Esse número para algumas pessoas simboliza sorte ou azar. Para você, esse número diz alguma coisa? Não, para mim não. A gente é o 13, a gente sabe que tem as pessoas que colocam isso, mas eu não coloco. Eu coloco sim em duas equipes fortes que buscam o acesso do Santa Cruz mais conhecido. Mas a gente tem que fazer nosso papel dentro de campo. Então, dentro de campo, os jogadores vão fazer nosso papel. Essas posições valem para algumas pessoas. Para nós, não. Para nós é o Santa Cruz que equivale à camisa do Santa Cruz. Todas as pessoas que se envolvem diante do Santa Cruz. Então, a equipe tem que pensar somente nisso, somente no nosso trabalho. Fazer o que o professor está pedindo, porque eu tenho certeza que o resultado final vai ser resultado positivo. Superdição você não tem nenhum antes de jogar, na hora do treino? Não, não tem superdição. Vamos entrar e trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Consciente, com tranquilidade. Isso, eu não entendo esse negócio de aperção. Valeu.